Hoje vamos jogar um esconde-esconde Vocês não tão me vendo, né? É porque eu tô aqui Agora tô aqui Eu vou trollar os meus amigos usando o hack nesse esconde-esconde Vou poder ficar invisível e me transformar em animais Deixe o seu like e vamos pro vídeo Oi, pessoal, mim Ah, vamos, 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 vamos Não, não, não tá valendo, não tá valendo Já não já começou o jogo? Não, não, coloca no lugar, vai lá Ah, meu Deus do céu, pra mim já tinha começado já Oi, pessoal, mim Guado falando e hoje eu tô aqui junto com o Gerald, a Lua e a Bunny Eu morre Não, não, não Começamos, vamos, 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 vamos Não, não, não Não, 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 gente, calma né, eu tô com muita pesta Ai, eu quero me esconder, eu vou, talvez, vou me esconder pra ninguém me achar E hoje nós estamos aqui em um esconde-esconde É quem tá animado, hein? Vai, vai, meu gato, tira, meu gato, vai, 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 vai Vai lá, a gente vai lá Ah, vai ter um verdadeiro, vai lá Ah, não falei Agora vai lá, vai Ai, meu Deus, eu tô nervosa Não É, mas tem que contar, vai lá Vamos lá, ó, pegar os itens e se esconder Tá todo mundo preparado? Todo mundo, aí, bom Então, vamos lá, ó Ai, me guarda, me guarda Já sei onde eu vou me esconder Ah, de onde? Olha aqui, ó Quatro Quero ver, já quero ver Aí ela não vai conseguir te encontrar Tocando o fadinho aqui Oh, Bunny Duvido você saber onde eu tô escondida, minguado Nove e meio Eu acho que não tá muito bem escondido, viu? E dez Minguado Não, 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 não! Não, 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 não! Calma aí, calma aí! Ui, ui! Me guarda! Cadê você? Eu, eu? Eu não estava aqui não! Eu acho que você está vendo coisa! Ah, adulto! Eu estou janei você! Eu não vou deixar você também! Eu estou vendo uma coisa rosa aqui dentro, hein? Eu vou ficar quietinha! Uuuuh! Deixa eu ir para fora! Para fora! Não, 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 não! Não, 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 não. Ele veio por aqui, não veio, Luan, ele veio, eu acabei de ver. Eu acho que vocês estão vendo coisas, viu, coisas da cabeça de vocês. Será que aconteceu, Lua? Será que eu tô ficando louca? Eu não sei, eu acho que ele tá ficando meio doida. Deixa eu tentar por aqui de novo. Se eu não vou conseguir me encontrar, viu, Luka? Luka, Luka. Na piscina ele não tá. Aqui no parque ele não tá. O que será que aconteceu com o Mikado? Olha aqui, só minha cabeça, só minha cabeça. Só minha cabeça. Ele falou! Não, 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 não! Não, 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 sai, 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 sai! Não, 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 não! Não, 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 não! Não pare, Luan, não pare! Não, não, não! Não, não, não falei eu? Vara, eu sei, vale, eu sei! Rodada número 2! Ela está tão preparada? Vai lá, Luan, vai! Vai lá, Luan, vai! Ai, meu Deus! Como você me fez a procuradora? 1, 2, 3, 3! Ohhhh! Agora vai, Pony! O dinheiro já deu sair! Vamos lá pegar os itens, ó? Ah, vamos pegar a cia, ó! Tá pronto, Marinho? Sim, já peguei a minha espada! Então agora vai contar, vai contar! Vai, 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 vai! Eu já sei o que eu vou me esconder, viu? Só eu cheguei o dinheiro! Ó, que lugar incrível! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Eu espero que todos vocês estejam bem escondidos até eu encontrar alguém! Eu vou usar a minha espada! Ai, e quem vai me achar, meu guarda? Nunca vai encontrar a gente aqui, né? Ah, escuta! Cago esse aí nunca vai me achar a gente, sabia? Aham, não pode falar onde tá, viu? Não pode falar onde tá! É, fica falando onde os outros tá! Deixa eu ver, na casinha não tem ninguém! Ai, que lugar! Tá difícil! Alguém me deu uma peça! Não pode falar que onde a gente tá tá relacionado com água, né? Não pode! Não, não, amor! Não, não, caramba! Muito obrigada, amor! Muito obrigada! Ah, tá soltando fogo! Tá soltando fogo! Tá soltando fogo! Eu acho que tem alguém aqui! Eu acho que tem alguém aqui! Não, não! Minguado, eu tô comendo você, Minguado! Você tá ferrado! Não, não! Eu quero ver você aqui me pegar! Ah, eu tô indo aí pegar você, Minguado! Não, não! Olha só! Não, 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 não! Cadê? 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 Cadê o Minguado? Ele sumiu, Minguado! Eu não tô comendo, Minguado! Ah! Eu vou saber onde ele foi! Ah, não sei! Ele sumiu! Ele também é agora! Como é que ninguém sabe onde eu tô? Ih, eu acho que eu tô ficando maluca! Minguado, me ajuda a achar ele! Ai, ninguém sabe onde eu tô também! Minguado, eu vou me pegar primeiro! Ah! Ai, ninguém sabe onde eu tô, Minguado! Eu tô meio escondido também! Não, 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 não! Ai, ninguém sabe onde eu tô escondido, graças a Deus! Quer saber, Lua? Eu preciso que você me ajude a achar o Minguado! Se você me pegar primeiro! Eu vou ajudar de você! Já era! Ai, Lua! Já era! Lua já era pra você! Lua já era! Tá ruim! Tá ruim, Minguado! Não, não, não! Não, não, não! Tô morrendo, tô morrendo! Já era! Lua já era! Ai, não, 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 não! Agora você vai poder me ajudar a encontrar o Jair! O Jair é de um Minguado! Eu vou! Eu acho que vocês nunca vão encontrar o Jair! Você vai me achar, né? Eu acho que o Minguado tá trapaceando! Vocês não acham! Eu tô muito estranho! Eu tô muito estranho! Cara, eu só sei que ninguém vai me achar, Minguado! É porque eu sou muito esperta! Olha só! Eu consigo ouvir a foto do Minguado, mas eu não faço ideia de onde ele esteja! Será que ele se transformou em uma florzinha? Oi! Faltam fogos ali! Faltam fogos! Faltam fogos! Jair! Jair! Você tá aqui em algum lugar nessa piscina! Ai, ninguém sabe onde eu tô! Deixa eu gritar assim! O que é que ele tá? Vai falar de onde, Minguado? Você ele tá então? Não! Não vai falar! Não vai falar! Você é burro! Você é louco! Você sabe onde eu tô! Ó! 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 Aquela criada, essa madeira! É isso que você fiquei fazendo! Thing! Chega! Ai, essa... Cara! Aí他 fica aguentando de nobra! A… Encoderação não! Vamos ver! Eu!? A gente tem que encontrar o Minguado! Vamos já, vamos! É verdade! Ai, eu tô mais... Cole fortune! aha! Calma... Eleитуve entre os meus olhos! Ele tá fazendo algo muito estranho, você viu ele, Jared? Ah, não, eu tô procurando ele por aqui também, não vejo, não. Ah, só que ele tá aqui no meio dos quadros de novo. Ah, será que tem essa água aqui? Não tem, não? Esconderijo tem essa água aqui, não? Oi, cadê ele? Cadê ele? Tchau, 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 tchau. Ai, eu tô mais inimigos, amor. Ele correu lá pra dentro daquela casa. Não, 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 não. Eu tô indo atrás dele, rápido. Ele correu pra cá, pra dentro. Ué, deixa eu ver se ele tá por aqui. Ué, ele sumiu. Não, não é possível, então eu tô ficando maluco também. Ai, meu Deus. E aí, gente, gente, será que ele se transformou nessa cama verdinha aqui? Ele tava aqui agora. Tá muito estranho isso, é a segunda vez que isso acontece. Eu tô vendo ele aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando, tem algo de errado, eu acho que ele tá trapaceando. Não, 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 eu tô falando pertinho da gente aqui, cadê ele? Cadê ele? Ah, não, 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 não. Ninguém tá me vendo, eu tô vendo vocês. Olha, meu Deus, tô trapaceando aí. Não, que engraça, meu Deus. Ah, meu Deus, aqui, ó. Vai aqui dentro. Cadê ele? Aqui, 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 ó. Cadê, cadê? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Até que sim. Até que sim, eu acabei. Você só nem tá burra. Terceira rodada, estão preparados? Sim, 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 sim. Então, vamos lá, eu vou primeiro. Olha lá, é o verde. O verde. Eu tô com medo. Olha lá, Luan. Olha lá, agora eu vou tirar o meu. Agora eu vou, é o verde, verde, verde. Olha lá, eu quero ir lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, eu quero ir lá. É, eu vou ter que procurar. Vai lá, sua vez. Ah, meu Deus do céu. Ai, tá bom, então. Vamos lá, pessoal. Se esconder. Ah, tá bom. Agora eu vou começar a contar, hein. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei onde eu vou me esconder. Eu não faço ideia. Dois. Eu não faço ideia. Eu vou me despedir do mundo. Sabia? Uh, quatro. Isso, Luan. Se esconde aí, hein? Rápido! Dezoito! Nove! Quatorze! Ô, George! Cinco! Oi! Você tá contando tudo errado, seu porro! Ah, não sei contar, mas eu tô contando doze! Ninguém vai me encontrar aqui, viu? Só era pra ser atendente! O George não vai botar um pouco de conta! Dez! Já vou, hein? Já vou atrás! Cadê, cadê, cadê? Vou pegar aqui! Cadê, cadê, cadê? Eu acho que você nunca vai encontrar gente, viu? Ah, eu vou ficar bem quietinha pra ele não conseguir me encontrar! Peraí, peraí, opa! Tem gente por aqui! Eu tô sentindo cheiro de alguém por aqui! Não, não! Não tem ninguém por aí por onde você tá olhando! Não tem ninguém na Casa Branca! Ah, como é que você sabe que eu tô na Casa Branca? Então você tá muito perto, né? Não, não, não tô, não tô! Ai, meu Deus! Ah, não, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí! Ah, olha aqui, ó! 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 Eu sabia! Ah! Nossa, deu mal, viu? Já peguei um! Agora tem que ir atrás do meu guardo! Meu guardo fala que é bom! Eu vou atrás dele agora! É, eu sou muito bom, Gerson! Até porque você não encontrou eu! E eu tô te vendo! Peraí, tá me vendo? Tô, eu tô te vendo! Ai, meu Deus! Eu não tô vendo meu guardo, não! Vem cá! Peraí! Ele se escondeu junto comigo! Cadê ele? Ai, Lua! Entra aí, entra aí! Você falou o quê? Que tem o quê? Ele tava escondido junto comigo! Eu tô estranhando! Será que tem alguma dessas vacas? É, pode ser mesmo, né? Não, não! Não tem como eu me entregar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ué! Ué! Vamos lá, vamos lá! Mas vai matar todas as vacas! Vai matar todas as vacas agora, Lua! Não é? Vai matar todas as vacas agora, Lua! Ai, meu Deus! Sai, sai, sai daqui! Ah, ah! Caralho! 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 Pega ele! Pega ele! Sai, sai, sai! Cadê ele? Cadê ele? Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Sai! Sai, Lua! Cadê ele? Cadê ele, Lua? Ué! Alô, cadê ele? Eu também não sei! Será que vocês foram muito... Não! Ah! Ele foi meu! Eu tô aqui atrás! Cadê? 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 Eu vi um fogo soltando fogos aqui em cima do criado! Eu acho que vocês estão ficando maluco! Cadê ele? Eu tô ficando maluco! Ai, meu Deus! Olha! Olha! Ele tá ficando fogos! Onde que ele tá? Ah! Ai, meu Deus! Tô ficando... Opa! Tô ficando maluco! 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 Onde? Queta! Queta! Cadê? Cadê? Ele tá brigando com a gente, Lua? Ah, pessoal! Eu tô vendo vocês! Onde é? Aham! E eu achei um tapão, hein? Eu vou ficar quietinho aqui, que ninguém descobriu onde eu tô escondida! Duvido que você sabe onde eu tô aminguado! Prova! Então... Acabou! Ela tá bem aqui, pessoal! Vem aqui, ó! Aqui! Ah, pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Aham! Não, não... Aqui, achei você! Ai, a Tiaram! Já era! Já era! Agora, cadê o aminguado, hein? Cadê o Aminguado? Eu tô vendo você, Tiarjo! Tô bem vendo você! Onde que você tá? Eu tô bem vendo você! Ele tá escondido aonde, hein? Na Bânia! Onde ele tá escondido, hein? Meu Deus! Ele tava invencível, eu tenho quase certeza! Ah, ele tá trapaceando! Olha ele lá dentro da casa, ó! Na casa azul! Na casa azul, não, eu tô! Ué! Não, não, não! Cadê ele? Cadê ele? Pega, 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 pega! Até que enfim! Amiguado, é parceiro? Ô, Amiguado, como é que você tava voltando aqueles fogos todos e tava invencível, hein? Isso, isso, explica aí, explica! Te explica, vai, vai, vai! Então, eu vou me explicar, viu? Então, é porque eu coloquei hack pra trolar vocês! Se você acha sucesso, Amiguado, acha? Não pode! É porque, ó, eu fico invisível, tá vendo? Eu fico invisível! Olha só! Ai, eu sabia que ele tava trapaceando! Olha só, olha aí de galinha, ó! Olha aí! Todo pra morrer, olha só! Ai, meu Deus! Não, não! Olha aí! Não, não é roubo, não é roubo! Foi só patrolar, foi só patrolar! Ah, é? Não é só patrolar! E a vaca? E a vaca? Como é que foi? É, vaca! Vaca também, me transforma em vaca, me transforma em vaca, tá vendo? Olha só, tá vendo, tá vendo? Ai, eu tenho uma vaca! Ai, eu uso o portal também, ó, uso o portal, ó! Pode entrar, por favor! Que roubo! Ai! Olha só, tá vendo? Olha isso! Amiguado, você é uma trapaceira, o que a gente já viu, Amiguado! Amiguado, vem cá, vem cá! O quê? Eu sabia que eu tô com vontade de comer uma carninha de frango? Por que você não se transforma em um franguinho aí? É isso! É isso! É isso! Não, não! Vamos para a 4ª rodada agora, pessoal! Agora sim, Rack, tá bom? Ah, eu quero ver se vai ser assim, Rack, eu quero ver, tá bom? Eu quero ver! Rodada número 4! Uhul! E dessa vez... Miguado, Chariot e Luan, eu vou primeiro! Uhul! Oh! Tira verde, cadê? Sim, eu tirei verde! Uhul! E agora eu! E agora eu! Ah! 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 Não! Não! Não, é roubo! Não, é roubo! É roubo! É roubo! É roubo! Ah, eu vou pegar a espada, minha roupinha e a comida! Ah! A gente, a gente, a gente, a gente! Vai, vai! Calma! Calma! Vai contar, vai contar, vai! Vai contar, vai! Vou contar, vou contar! Ah! É um! Não pode se amar! É dois! É quatro! É dois! É sete! Eu tô contando direito, tá burro! Eu duvido que alguém vai me achar aqui! Duvido! Vou colocar mais escondido! É! Eu tô bem escondida! É não! Muito bem escondida, por sinal! É Deus! Pode ir? Pode, pode! Vou até soltar fogos! O meu guard não vai me achar! Ah! Você vai se esconder num lugar difícil! Opa! Opa! Não vai me achar não! É ruim! Eu tô bem escondida, hein! O Jared? Ah, eu tô bem escondido! Ah, ah, aham! Ah, é? Você tá muito bem escondido! Caramba! Cadê o Jared? Você não tá me vendo? Eu tô me vendo! Nossa! Não estou vendo o Jared! Nossa senhora! Não tá me vendo não! Tá bem escondido! Não tô vendo não, né, Jared? Ai! Ai! Que isso, meu guard? Como é que tu me achou? Como é que tu me achou que eu tava bem escondido? Ah, Jared, você acha que ela camuflada ali, você acabou? Ah, eu vou botar agora a roupa aqui! Eu vou procurar também! Pera aí! Você viu a Bunny e a Lua? Não vi da água! Eu fui me esconder ali e não tenho como eu ver, não! Você quer uma pista, minguado? Eu quero! Eu quero uma pista! Só, mas eu só vou te dar uma pista, tá bom? Tá bom, tá bom! Tô em um lugar bem alto, onde eu consigo ver todos vocês daqui! Nas árvores! Eu tô nas árvores! Eu tô nas árvores, Jared! Vai nas árvores! Será? Cadê você, minguado? O quê? Tu acha que ela tá nas árvores? Olha para as árvores aí! É lugar alto! Lugar alto é esse! Temos a telha e as árvores! Ah, tá bom! E as árvores! Olha! Olha ali! 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 Pane! Tudo bom, Pane? Me pode dar! Ah, tá bom! Só falta um agora! Tá bom, papuda! Agora só falta um! Vamos lá! É? Agora eu só falta logo! O quê? Eu vou te dar uma dica! Pode dar! Vai! Eu sou um lugar muito bem escondido! Ah, tá bom! Não! Não! Que diga com! Eu vou soltar fogos! Tu viu alguma coisa ali, minguados? Eu vou soltar fogos! Eu vou soltar fogos! Tá soltando fogos ali, meu guardo! Dentro da casa! Tá vendo ali? Ali, tá vendo? Será que ela tá dentro da casa, Desirão? Eu acho que tá! Eu acho que ela tá aí! É, eu também acho que ela tá dentro da casa! Meu amor, procura aí! Olha! Eu acho que ela tá invisível também, ó! É, ela tá invisível! Olha só! Tá aqui não, tá aqui não! Se você que ela estivesse aqui, tava invisível! É, ela tá invisível! Eu gostei muito! Essa eu gostei, essa foi legal! Peguei, peguei todo mundo! Eu sou incrível! Ah, caramba aí! Vamos jogar mais, jogar mais, jogar mais agora! É, a gente pode jogar mais, mas depois... Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui! Espero que você aí tenha gostado! Deixa o gostei! E nós estamos indo embora! Bora! Ai, desculpa! Não, desculpa no canal! Desculpa no canal! Uhul! Desculpa no canal do Mi Quadro! Ela, ralva! Hehehehe, va!